E aí, seus interioranos e suas interioranas, tá muito eco aqui porque eu tô dentro de uma sala. Eu tô na verdade, tô no... nem se que pode. Eu tô na casa do Klaus, cara, tô no meu horário de almoço, tô na casa do Klaus, que é o diretor do canal. Sai o vídeo, o trailer dublado em português do God of War. God of War, esse mesmo que vai ser lançado em breve, tá bom? Em breve o God of War vai ser lançado, acho que tem mais uns... um pouco menos de dois meses, ou por aí, em torno de dois meses. Já tem loja fazendo pré-venda, tá bom? Eu vi nessa loja aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa loja aqui, ó, shopb.com.br. Não tô fazendo marketing pra loja, fazendo merchan, porque, na verdade, eu tô num grupo aí e os caras mandaram isso no grupo. Falaram que já tava fazendo pré-venda do jogo, R$179,99, e eu acho que ele é mídia física. Tá bom? Não sei como tá ali a questão, vamos ver aqui, deve ser mídia física. Quem quiser, é só procurar lá, shopb.com.br. O vídeo tá no canal da Playstation Brasil, tá bom? Então, quem quiser, assiste lá. Ah, não quer ver minha carona preta? Vai lá na Playstation Brasil, segue o canal da Playstation Brasil e assiste, tá bom? Vamos, então, assistir aqui, porque eu ouvi coisa de 30 segundos só, pra ver se vale a pena trazer pro canal. Então, vamos trazer um vídeo diferente. Lembrando, já se inscreve, deixa o like. Links da descrição pra você ajudar na nossa cadeira, no nosso projeto da Cadeira Gamer. E também pra ajudar no canal, seja por mês, seja padriando, seja patrocinador, ou mandar direto pra gente o dinheiro em conta, porque tá tendo rifa, valendo uma capinha de celular personalizada, que é o logo do canal, que eu vou trazer pra vocês em breve um vídeo falando disso. Mais uma película de vidro, e dependendo, mais uma camiseta exclusiva, isso ninguém sabia, tá bom? Do canal. Mas isso eu vou postar lá na frente. Um abraço, e vamos começar o vídeo aqui. Tchau! Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. A voz do moleque tá bem fera, né? Eu curti a voz. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Encontre seu caminho. Você está livre. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? A um reino. Além do céu. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente e vivo. Primeiro corta em minha cabeça. Espera aqui. Sabe esse seu machado? Tem que tomar cuidado. Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Quanto mais demorar pra falar, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre. Você é o próximo! Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Que louco, velho. Obra a porta! Nos ajude! Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Agora eu sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Pode matar uma coisa grande assim? Nunca jogou um velho amor, esse idiota aí. 20 de abril. Nossa! Deram a data. 20 de abril. Para o março. Para o março. 30 de abril. Temos aí pelo menos dois meses e meio. No vídeo que eu tô gravando aqui. Até a data. Caramba! Um canal bom pra vocês acompanharem. Esse aqui mesmo. Sidão dos Games. Muito bom! Quer saber bastante de God of War? Pode ir atrás do cara. O que eu souber de muito interessante. Eu vou trazer. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Vai no canal da Playstation Brasil. Playstation Brasil, né? Playstation Brasil. Vai no canal Sidão dos Games. Sidão do Game. Que ele é o cara que traz coisa pra cacete de God of War. Mas desde o ano passado. Ano retrasado. Já vinha trazendo sobre o God of War 4. Esse God of War novo aí do Playstation 4. E é isso. Link na descrição pra você ajudar a gente. Um abraço. Fui! Até mais.